Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem, né? Quanto a mim, continua tudo ótimo. Bem, eu gostaria de passar para vocês o meu número do celular local. Celular local. E aqueles que quiserem entrar em contato comigo, quando quiser falar comigo também, e imediatamente eu atenderei esse número, ele é exclusivo para os nossos irmãos, tá bom? Aqui na Congregação Maria. O número é esse aí, 993674975. Repetindo, repetindo, 9, 63, 67, 4975. Então, esse é o número, ok? Um abraço para todos.